Jesus fez um convite no meio de um contexto religioso que está descrito nos versículos anteriores em que as pessoas estavam descontentes primeiro com a pessoa de João Batista e depois com a pessoa do próprio Cristo porque João Batista tinha uma posição mais radical em relação a comportamento a comida dele, os irmãos sábios, era mel silvestre e gafanhotos umas iguarias interessantes, ele se vestia com roupas muito rústicas e vivia lá nos desertos então ele era uma pessoa afastada da sociedade, ele é o último dos profetas do Antigo Testamento e ele tinha esse estilo, mas Jesus era diferente então eles diziam, esse homem é um endemoniado, João Batista, porque ele é muito esquisito tem um jeito muito estranho lá de se comportar Jesus ao contrário, ia nas festas dos publicanos, dos cobradores de impostos foi até lá na festa na casa do Zaqueu, foi na festa na casa do Mateus todos eles, ele ia lá e aí diziam, esse daí é mó bebum, esse aí bebe, come e tal então é aquela história, as pessoas nunca estão satisfeitas, nunca estão contentes com os pregadores do Evangelho ou é muito pra cá, ou é muito pra lá, sempre há uma reclamação pra ser feita e não era diferente com a pessoa de Jesus mas o motivo dessas reclamações, na verdade não era bem uma questão de gosto pessoal era mais uma questão de não precisar mudar de vida então quando eu ouço uma mensagem que exige uma mudança, um compromisso se eu não quero atender isso, é mais fácil eu descaracterizar o pregador é mais fácil de alguma maneira encontrar algum defeito no pregador porque eu não preciso fazer o que ele estava falando pra fazer como a mensagem de João Batista era de arrependimento, e a de Jesus também era elas eram muito parecidas nesse sentido, arrependei-vos e convertei-vos então eles encontravam um defeito em João Batista e um defeito em Jesus pra quê? Pra não fazer o que nenhum dos dois queria pra não atender ao conteúdo, pra não atender a mensagem da feita capítulo 11 versículo 16 até o cruz vira a passar Obrigado.